A fazenda Igarapé, que fica na cidade de Igarapé Grande, no Maranhão, tem um dos principais criatórios de cavalos da raça quarto de milha das regiões norte e nordeste do Brasil. O quarto de milha, na verdade, entrou na fazenda há mais ou menos 25 anos atrás. Primeiro para ser animais de lida no campo, mexer com gado, apartação. Com o passar do tempo e a expansão do mercado do quarto de milha, nós fomos selecionando os melhores animais com a finalidade específica, que é a vaquejada, que é o maior esporte da nossa região. Desde 2014, a fazenda Igarapé trabalha com a transferência de embrião em equínos. O objetivo da técnica é acelerar o ganho genético da tropa e aumentar o número de animais nascidos no ano. A partir de 2014 e 2015, nós começamos a incorporar dentro da nossa fazenda, nossa propriedade, uma biotecnologia mais avançada, que é a transferência de embrião, onde eu consigo ter dois ou três ou mais filhos por ano da mesma matriz. Para ter bons resultados com a técnica de transferência de embrião, Caerton utiliza nas éguas o Sincrorrelin da Orofino. O produto à base de deslorelina induz a ovulação das fêmeas. O Sincrorrelin veio com eficiência nas induções de ovulação, sem necessidade de estar levando ele totalmente dentro de um processo de resfriamento. sem falar que a eficiência dele como produto tem nos dado uma satisfação muito grande. O Sincrorrelin O Sincrorrelin O Sincrorrelin E o Sincrorrelin